Liza, sem saber que o seu Teodoro aqui é do meu time, ele não gosta muito de música pauleira, só de romântica. Ah, é? É. Ah, já vi que vocês se deram bem, né? É. Pro meu irmão, o mundo se divide em dois tipos de pessoas, os românticos e os heavy metal. Também não é assim. Vamos sentar, gente. Ah, é certo. Mas é aquilo que eu tava falando pro senhor, né? A gente tava com a banda lá e um dos integrantes da banda só queria um negócio de heavy metal, canta inglês, muita barulheira. Aí aquilo foi me irritando, me dando, aí começou, aí chegou uma hora que eu falei, olha, acabou. Você vai pra um lado, eu vou pro outro. E agora tá assim, né? A nossa banda, tocando música romântica, música de sentimentos, e é dele lá, com aquela barulheira. É. E aí, vamos ver de quem a galera gosta mais, né? Claro. Bom, eu não preciso nem dizer pra quem que eu vou torcer, né? Já virei teu fã. Ah, jura? Quer ouvir um, então? Não, Zé Caio, ele não tem mais o que fazer, vai. Ele já fez muito ver aqui trazer o meu brinco. É, não, é, quer dizer, eu deixei meu carro lá no escritório, eu teria que ir embora, né? Claro. Não, mas espera lá. Acho que dá pra tocar umazinha, né? Dá pra escutar. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos escutar. Não custa nada. Música romântica, que se preza, tem que começar em tom menor. Vamos lá. Vamos botar aqui um. Amor MPB. É. Siminúsculo. Vamos lá. Começa aqui. Tá meio desafinado aqui, porque o aço, como você que se vê assim, ele começa a... É aí. O que é isso? É, com você mesmo. Fiquei esperando você me telefonar. Lembra, sou aquela que te deixou um cartãozinho. Você não me ligou. Você ainda é muito ocupado, trabalhando por aí, não é? Pois é, eu fiquei pensando, bom, vai ver que ele não ligou porque é mudo. Você é mudo? Mais ou menos mudo? Nunca vi ninguém mais ou menos mudo porque ou a gente fala ou a gente não fala. Depois eu fiquei pensando, será que ele vai aparecer de máscara ou sem máscara? Porque você vive escondendo o teu rosto, não é? Deve ter algum motivo. É medo? Você tem medo de alguma coisa? Dá por isso atenção. Acontece que a minha irmã pensa que você é o Ismael. O marido dela que sumiu. Não é. Para que eu tenha certeza que eu tenho que ver. Que grito foi esse? Ah, é aquele rapaz que usa máscara. Eu fiquei com isso. A senhora tirou a máscara dele, mas que coragem. É. Eu estou com pena dele porque eu pensei que fosse uma outra pessoa, mas não é, coitado. Coitado, é? Pois sim. A senhora viu a cara que ele tinha? Não, ele tapou o rosto com as mãos. Mas deu para notar que ele tem o cabelo bem escuro. Ai, meu Deus, então é o Robertão. O que eu vou fazer da minha vida? Que droga. Quem é o Robertão? O Robertão é um homem que viveu comigo durante muito tempo. Ai eu descobri que ele era traficante de droga e contrabandista. Ai veio a polícia, o prendeu e ele pensou que eu que havia delatado. Ai ele saiu gritando, dizendo que vinha para cortar a minha língua para eu não delatar mais ninguém. Que coisa. É. E eu que só vim fazer uma visita à minha irmã, acabei tendo uma noite bem emocionante. A senhora me dá licença. Estou meio atrasadinha. Que bonita. Granfina. Granfina. Quem será ela? Tchau, tchau.